O escorpião Um mestre do oriente viu quando o escorpião estava se afogando e decidiu tirá-lo da água, mas quando o fez, o escorpião o picou. Pela reação de dor, o mestre o soltou e o animal caiu de novo na água e estava se afogando outra vez. O mestre tentou tirá-lo novamente e novamente o animal o picou. Alguém que estava observando aproximou-se do mestre e lhe disse Desculpe-me, mas você é teimoso. Não entende que todas as vezes que tentar tirá-lo da água, ele irá picá-lo? O mestre respondeu A natureza do escorpião é picar e isso não vai mudar a minha que é ajudar. Então, com a ajuda de uma folha, o mestre tirou o escorpião da água e salvou sua vida. Não mude sua natureza se alguém te faz algum mal. Apenas tome precauções. Alguns perseguem a felicidade. Outros a criam. Preocupe-se mais com sua consciência do que com a sua reputação. Porque sua consciência é o que você é. E sua reputação é o que os outros pensam de você. E o que os outros pensam não é problema nosso. É problema deles. Lido por Felipe Braçuca 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 Lido por Felipe Braçuca